É verdade, meu caro André, eu sou um trabalho da segunda sessão e o pessoal do Gat, né, fazendo rondas, inclusive uma operação ali na favela Girassol, próximo ao Caique. Um menor foi apreendido, ele tem 16 anos, e esse de maior. 47 papelotes de maconha foram apreendidos, né, o pessoal do Gat, e a informação que o tráfico ficou para o menor. Esse aqui é viciado. Como é teu nome? É, Emerson. De que? Ferreira de São Silva. Tu tem quantos anos? Eu? 18. 18 anos. Você estava comprando ou estava vendendo? Já ia chegando perto. Mais um pouco, aí eu tinha pego, né, mas, felizmente... Foi na hora que abordou ele? Foi. Os papelotes são dele? Aí eu não sei. Conseguia comprar, era? Era. Você é viciado? Aham. Dá uma bolinha, de vez em quando, né? É, não direto, né. Segundo a informação, você estaria vendendo também, ou não? Não. Oxe, Deus me... E você já caiu, não já? Já. O que foi? Cara. Faz tempo, né? Faz. Então, o que é aquilo ali? Acho que foi negócio de droga, tô vendo, foi? Foi, foi, foi... foi vício, né? Foi. Foi papelote. Foi certo. Você quer sair pro presídio, não? Nunca fosse. Só recaída. Tu mora aonde, Deus? Lá, onde uma vez que eu vi você, lá perto de Capitão. Sim, ali, tu mora por ali, né? É. Ali, próxima da Avenida Joaquim Nabuco? É. E tu saísse lá, se fosse pra favela do Girasol, rapaz? É, quando eu andava pela lei. Aí, não era mais... Vou comprar uma baguinha de maconha. Há muito tempo é viciado? É, 12 anos. 12 anos, rapaz. Hoje tu tá com 18 anos, né? É, ainda, né? Desde o quê? Dos 6 anos, né? É. 6 anos, tu já fumava maconha? Oxi, claro. Ah, rapaz. Tu fica rindo, né? Não. Mas desde os 6 anos? Ah, danado. Delegado Aristides Porpino. 47 papelotes de maconha apreendidos. Pessoal da Polícia Militar, segunda sessão. E deu pro menor, foi? É verdade. Várias incursões estavam sendo feitas por polícias militares, serviço reservado e do quarto BPM. Até porque, naquela favela Girasol, já é bastante conhecida de nós, polícias civis e militares, no caso até da nega Sandra, viciada e traficante também de craque. Aí, nessas incursões, foi desbaratada e foi apreendido este menor. E os traficantes utilizam menores para vender, comercializar drogas, porque eles sabem que a legislação é mais branda. Quando eles estavam fazendo, encontrando e apreendendo todos esses papelotes de maconha, surgiu este indivíduo, que tem 18 anos de idade. Bateu no portão para comprar maconha, dizendo que estava com 5 reais no bolso e queria comprar um papelote de maconha por 5 reais. Mas, o policial militar deu voz de prisão a ele também. Foi constatado também que a tentativa, no caso, da compra para uso próprio da maconha. A gente está fazendo um boque contra o menor. Enquanto o maior, por ser usuário da maconha, aí nós estamos lavrando um TCO contra o mesmo. E o menor está sendo apresentado ao Conselho Tutelar aqui da cidade. É com você, Adelson.